O que um sócio de um Shark do programa Shark Tank tem para ensinar a empreendedores que querem obter investimento? Fala galera, eu sou o Augusto Tonza, sou mentor de startup e investidor anjo. Eu vou começar hoje uma série de vídeos dando dicas para empreendedores que querem fazer os seus pitches para os investidores. E essas dicas vão ser primordiais para que os empreendedores tenham sucesso, efetividade e aumente a probabilidade de conseguir investimento. Então acompanhem o canal, acompanhem nas redes sociais, curtam os vídeos, comentem, façam suas perguntas, tirem suas dúvidas que eu vou estar respondendo. Na medida em que for produzindo os conteúdos, muitos deles vão ser baseados nas perguntas que vocês me enviarem. Então fiquem ligados, hoje eu já analisei pitches de mais de 4 continentes diferentes. Foram pitches de empreendedores de mais de 10 países. E toda essa coleção de conhecimento que eu adquiri eu vou compartilhar com vocês, através de vídeos curtos ou vídeos um pouco mais longos. Se vocês quiserem que eu analise o pitch de vocês, podem ficar à vontade para me escrever, que eu vou estar selecionando alguns para fazer isso de uma forma gratuita. Então fiquem à vontade para comentar, compartilhar, deixar sua mensagem. E eu estou aqui para ajudar. O propósito desses conteúdos que serão compartilhados é ajudar os empreendedores do nosso país a conseguir escalar os seus negócios. Então, para conseguir escalar o seu negócio, se você precisa de investimento, vem comigo que eu vou te ajudar a chegar lá. Grande abraço, até a próxima!